Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Nessa terça-feira em Parintins, um professor universitário foi preso, acusado de estuprar a enteada dele de 14 anos. Em depoimento à polícia, a adolescente disse que os abusos aconteciam desde quando ela tinha 7 anos. A polícia disse ainda que a vítima denunciou o caso após assistir uma palestra na escola sobre esse tipo de crime. O professor foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado à unidade prisional do município. A matéria completa você acompanha no Jornal em Tempo de hoje. E quem ainda não fez o cadastro biométrico precisa ficar atento. O prazo termina no dia 4 de maio. Aqui na capital, 70 mil pessoas ainda não fizeram o cadastro. Seu Manuel procurou o Tribunal Regional Eleitoral há três semanas para o fim do prazo do cadastro. Sem agendar. Vim na fé. Deu sorte. Deu sorte. A Esther vai votar pela primeira vez. Tive que vir aqui porque no site não tem a opção para te fazer agendamento para a primeira via. Só tem para a biometria. Então a gente tem que vir aqui para poder tirar. Nas eleições deste ano, aqui em Manaus, só vai votar quem fez o cadastro biométrico. 94% dos eleitores de Manaus já fizeram. Mas ainda tem muita gente que deve deixar para a última hora. Até agora, 1 milhão e 228 mil eleitores fizeram o cadastro biométrico. A nossa meta é chegar a 1 milhão e 300 mil eleitores. Então, considerando que hoje nós estamos com 1 milhão e 228 aproximadamente, então nós ficamos pendentes de 72 mil títulos que nós estamos trabalhando. O prazo para a regularização termina dia 4 de maio. Quem perder vai ter o título cancelado. Além de ficar sem outros direitos, como prestar concursos ou assumir cargos públicos. Quem ainda não fez o cadastro deve procurar o TRE no Aleixo ou nos seis postos de atendimento do órgão espalhados aqui na capital. E a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de microcefalia transmitida por Zika vírus aqui na capital. É de um bebê que nasceu no último dia 10 de abril na maternidade Ana Braga. A mãe de 18 anos adquiriu a doença em Boa Vista, Roraima, aos dois meses de gravidez. Ela chegou à capital amazonense três meses depois. Ainda segundo a CENSA, a mãe e a criança vão receber todo o apoio necessário nas unidades de saúde. Ainda de acordo com o órgão, já foram notificados mais de 2.300 casos de Zika vírus em Manaus. Destes, 334 foram confirmados, 79 em grávidas. Domingo, Vasco e Fluminense se enfrentam aqui na Arena da Amazônia pela final da Taça Guanabara. E ontem foi definido o esquema de segurança para a chegada das duas torcidas organizadas. Torcedores das duas equipes lado a lado na mesma sala. Calma! Foi só para saber como tudo vai funcionar no dia do clássico. Ficou decidido que os vascaínos vão entrar pelo setor A, pela Avenida Pedro Teixeira. Já os tricolores, pelo setor Norte, pela Lores Cordovil. Nós vamos acompanhar as torcidas organizadas de uma forma que elas não se cruzem, não se encontrem, tentando orientar a bastante população por onde entra a torcedora do Vasco, por onde entra o torcedor do Fluminense, para que não haja nenhum perigo e nenhum risco à segurança de ninguém. Os portões vão abrir ao meio-dia de domingo, mas o jogo só começa às três horas. São esperados cerca de 35 mil torcedores. Além das mudanças dentro da Arena, estão previstas também alterações no trânsito no entorno do estádio. Vasco e Fluminense vão fazer um confronto inédito na Arena da Amazônia. Além de toda a rivalidade que envolve essa partida, esta será a primeira vez que a Taça Guanabara será decidida fora do Rio de Janeiro. E dessa vez o Fluminense vem para a Arena, né, e disputando um título com o Vasco da Gama. Então a gente espera um grande jogo e o título do Fluminense, é claro. A expectativa é muito grande, né, de sempre fazer uma festa bonita, como o Vasco sempre veio aqui para Manaus. E a gente é, com certeza, a torcida do Vasco é a melhor, a maior do Amazonas, e é a que sabe fazer uma festa verdadeira numa arquibancada de estádio. Para o Fluminense, basta um empate para levar o título. Já o Vasco precisa da vitória para levantar a taça. Mas, independente do campeão, a festa promete ser bonita. Pois é, se depender das torcidas, a festa vai ser bonita mesmo na Arena da Amazônia. E olha que não faltam histórias de amor pelos times cariocas. Com bandeiras no ar, a torcida Cruz Maltina está animada. Tudo começou há 23 anos, depois que um grupo de colegas da escola se reuniu para assistir ao jogo do Gigante da Colina. Toda vez que tem jogo, este torcedor está por aqui. E o amor pelo Vascão tem tempo, viu? 30 anos, entendeu? Há 30 anos, entendeu? Desde becinho. O símbolo da Força Jovem é uma caveira. E você sabe o porquê? Por causa do Ed, normalmente. A única torcida do mundo que tem o Ed como escudo é a nossa aqui, ó. É a nossa. Suor e muita animação fazem parte da essência vascaína. A gente ama o Vasco, a gente é Força Jovem! A torcida organizada do Fluminense está vibrante com a partida. A Young Flu se reúne há 21 anos neste bar, na parecida, zona sul da cidade, para torcer e compartilhar sua paixão pelo tricolor carioca. O rótulo, né, que torcida organizada, a gente vê nos noticiários, casos de confusão, de brigas e até de morte. A torcida Young Flu Manaus, nesses 21 anos, nunca se envolveu em nenhuma confusão. O Said torce para o clube desde criança. Em 99, último ano em que o Fluminense jogou em Manaus, ele fez uma tatuagem antes da partida. E o pai dele descobriu de forma inusitada. A marquise estava tomada e meu pai subiu primeiro. E quando eu fui dar a mão para ele me segurar, eu dei a mão que estava tatuada. Ele, filho, o que é isso? Essa bandagem nossa, eu falei, pai, fiz outra tatuagem. Mas eu sei que essa o senhor vai se comover, vai gostar da tatuagem. 200 integrantes da Young vão seguir em carreata até a arena para ver o time do coração jogar. E já ensaiam para fazer bonito. Os bilhetes podem ser adquiridos no valor de meia entrada, com a doação de sangue ou com um quilo de alimento não perecível. É, se o Vasco ou o Fluminense dependerem da torcida desses fanáticos para vencer o jogo, vai ser uma disputa acirrada. Importante lembrar que os ingressos seguem a venda na arena Amadeu Teixeira. A meia entrada para a cadeira superior sai por R$ 70 e a inferior por R$ 90. Para conseguir esse valor de meia entrada, precisa levar um quilo de alimento não perecível. E falando de futebol, hoje é um dia decisivo para as equipes amazonenses. Em Santa Catarina, o Princesa dos Solimões tem que vencer a Chapecoense por dois gols de diferença para avançar a segunda fase da Copa do Brasil. Já o time feminino do Iranduba recebe o São José de São Paulo às 8 da noite na Arena da Amazônia. Só a vitória interessa às meninas do Hulk, para elas seguirem vivas no Campeonato Brasileiro. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima!